Salve Lenny camaradas, hoje eu estou aqui novamente gravando esse vídeo para todos vocês, vocês me desculpem hoje, porque o vídeo hoje está um pouquinho escuro, porque na realidade está chovendo muito aqui onde eu moro, então, obviamente eu até liguei a luz aqui, não sei se vocês estão prestando atenção no cenário aí, liguei a luz aqui para tentar dar uma ajudinha, mas não está ajudando não. Não está ajudando, e aí quem encrencou, aí não tem como, de toda forma, conseguir trazer o vídeo para vocês, de uma maneira que fique mais claro. Mas, desde já, desconsiderando essas questões, faça chuva ou faça sol, estou aqui gravando esse vídeo para vocês, mas hoje, na realidade, eu não estou fazendo um vídeo aleatório. Hoje eu estou fazendo um vídeo, apresentando hoje para vocês uma questão que engloba, obviamente, a onda crescente que está em nosso país, nem só no nosso país, mas também no mundo, que é a questão do neoliberalismo. Sem falar também na questão, dentro do neoliberalismo, que neoliberalismo, para quem não sabe, na realidade é um novo liberalismo. É um conceito mais novo de liberalismo, porque outrora o liberalismo antigo, que é o liberalismo, como eu posso dizer, o liberalismo raiz, é aquele liberalismo que existia e que fundou praticamente o capitalismo, que é aquele liberalismo da revolução francesa, etc. Também, tem aquela questão também, que eu não deveria passar para vocês, que eu vou passar aqui nesse vídeo para vocês, que inclusive é o nosso tema central de hoje, que é a questão do Estado mínimo, que engloba o neoliberalismo. Pois bem, o que é o Estado mínimo? Bem, o Estado mínimo, nada mais é, simplesmente, que a extinção praticamente do Estado ou da intervenção do Estado em um país. Óbvio que essa intervenção do Estado em um sistema capitalista, obviamente, ela é uma intervenção maléfica, sem falar que, com a extinção do Estado também no capitalismo, obviamente, as leis também iriam acabar e todos os nossos direitos também, conquistados por nós, proletários, iriam acabar também. Porque, vejam bem, com o fim do Estado, nosso país, nós teríamos que pagar tudo o que é de nosso direito, direito, que é, por exemplo, saúde, educação, segurança, etc. Que eu citei essas três principais aqui, que é o que nosso país está em mais, mais deficitado de tudo isso. Sem falar também a questão de moradia, etc. Pois, vejam bem, com a extinção do Estado, obviamente, a gente teria que pagar por todos esses direitos, porque tudo seria privado. E aí, o que ia acontecer? Nós, proletários, que já recebemos um salário mínimo, teremos que pagar pelos nossos direitos. Sem falar que, nós já pagamos por uma coisa que nem deveríamos pagar, que é a questão, por exemplo, de água e energia elétrica. Pois, vejam bem, a água era um bem comum. Só pelo tratamento dela nós não deveríamos pagar, porque isso o Estado deveria fornecer para nós. Porque isso deveria ser público e de graça para nós. Porque, obviamente, a água, como eu já tinha ressaltado, é um bem comum. E por ser um bem comum, e não ter dono, não devíamos pagar por ela. Sem falar que, energia elétrica também. Porque a energia elétrica, ela provém da força motriz gerada pela água, né? E, sem falar que existem também vários outros métodos de produção de energia elétrica, né? Aí, vocês estão vendo. Aqueles que se acham donos de tudo, estão se achando donos até mesmo disso, né? Aí, vocês vejam bem. Outra questão também. Questão que nós estamos englobando agora, e que infelizmente foi aprovada, né? Como vocês sabem, é a questão da reforma da Previdência. Já tinha citado no vídeo anterior aqui do canal, né? Que é o último vídeo que a gente fez aí, uma semana atrás, né? Sobre isso. E aí, vocês sabem muito bem que, imaginem, uma pessoa com 50 anos de idade, com todos os problemas de saúde possíveis, como que essa pessoa ainda vai conseguir trabalhar? Até os 65 anos, por exemplo, um homem. Como que ele vai conseguir trabalhar até lá? Como que uma mulher vai conseguir trabalhar até os 60 anos de idade? E fala onde? Aí que eu pergunto a vocês. O que nós devemos fazer contra isso? Obviamente, nós devemos combater esse sistema de exploração, que é o sistema capitalista, através do método proletário, genuinamente proletário, que é o estudo do marxismo, leninismo, estalinismo, maoísmo, para a obtenção de consciência de classe, para também desenvolvermos a nossa luta de classes, que é a revolução, que vai trazer a todos nós o poder que precisamos. Porque se não for pela revolução proletária, obviamente estaremos condenados a ser explorados pelo resto da vida por esse sistema capitalista que há anos vem nos explorando. Mas desde já, basicamente, era isso que eu queria dizer hoje para todos vocês. Peço a vocês que continuem ajudando o nosso trabalho, curtam, comentem e compartilhem esse vídeo. Também peço a todos vocês que se inscrevam em nosso canal, porque isso trará uma grande ajuda para que nós continuemos a trazer conteúdo de verdade para vocês. Desde já, novamente, eu peço a vocês, perdoem aí, porque está aqui, esse jeito que está chovendo, aí, às vezes, não dá nem para vocês me verem falando aqui direito. Mas é assim que funciona. Independente do que eu puder fazer, eu posso estar aqui trazendo conteúdo para vocês. E também eu quero saudar também aos camaradas que ontem participaram, inclusive eu estive presente no carnaval, que esteve lá no Imaculado, inclusive eu quero desejar também a vocês o bom carnaval, vocês aí que estão viajando, etc. Mas, então, desde já, eu não quero falar muito, também peço a vocês também que nos sigam em nossas redes sociais, a página Avante Camarada, só que aquela página também, o que acontece? Eu irei meio que tirar o link dela aqui, porque eu acho que vou criar uma outra, porque essa página, nós, infelizmente, nós perdemos o controle dela, devido a um problema que ocorreu na minha conta do Facebook. Então, essa página Avante Camarada, obviamente, ela não vai estar mais presente aqui na descrição. Mas eu vou estar criando uma outra página para estar postando conteúdo que nós trazemos aqui no canal Tonio Leme. E quando criar a página, eu posso deixar o link dela aqui na descrição. Por enquanto, nós seguiremos sem a página. Certo? Mas desde já, eu peço a vocês também, perdão aí por ter falado muito, né? Então, eu novamente peço a ajuda de vocês, né? Mas desde já, é basicamente isso que eu queria dizer hoje aqui para vocês. Salve Lênin, morte ao capitalismo. eu vou... Obrigado.